Caramba R10, deu mó fome agora cachorro Só um cafezinho da tarde pra salvar aí mano Nem eu passar o carro do pão aí agora ia salvar moleque Caramba cachorro, só foi você falar hein Olha quem tá vindo aí Alô destino a preguesia Está passando na sua rua o carro do pão O carro do pão Tá ver o pão Olha pão aí Olha pão aí O tatá é pão O tatá é pão O tatá é pão Pão, 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 o tatá é pão, é pão, é pão, é pão, é pão, 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 pão Não, não, youtube.com.br, ponte do pão, coficial Valeu, pão, pão, pão Caramba, R10, deu maior fome agora, cachorro Só um cafezinho da tarde pra salvar, hein, mano Nem eu passar o carro do pão aí agora ia salvar, moleque Caramba, cachorro, só foi você falar, hein Olha quem tá vindo aí Alô, destino a freguesia Está passando na sua rua o carro do pão O carro do pão A ver o pão A ver o pão, pão, pão Olha pão aí Olha pão aí Olha pão aí Olha pão aí O tatá é pão, o tatá é pão É pão, 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 o tatá é pão É PÃO, é PÃO, 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 PÃO O TATA É PÃO É pão, é pão, é pão, 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 p Obrigado.